Olá, boa tarde Brasil, boa tarde em Brasil, são 14 horas 3 minutos, horário de Brasília, horário de verão, estamos direto mais uma vez do Centro de Convenções em Florianópolis com a transmissão da cobertura da 33ª edição do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Muita coisa vai rolar hoje, até as 18 horas nós estamos ao vivo aqui em direto, entrevistas com psiquiatras, com participantes, congressistas, diversos. Agora eu vou primeiro chamar a primeira intervenção do repórter Davidson Santos, que está no meu lado esquerdo aqui da feira. Davidson, e aí, o que temos para hoje? Olá Valdir, boa tarde a todos. Estamos ao vivo aqui, direto dos corredores do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. A movimentação já é grande por aqui. Como eu disse ontem, o pessoal depois do almoço já está com as energias repostas para assistir mais palestras, mais aulas, mais mesas, aqui no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Valdir, é com você. Daqui a pouco eu volto. Ok Davidson. E hoje nós vamos também, o nosso internauta, ele vai poder conferir na íntegra, também uma entrevista com o Lobão, o show do Lobão também, que nós pegamos umas imagens ontem, e também o simpósio do presidente. O simpósio do presidente foi muito valioso, falando sobre corrupção. O senador Pedro Simão também estava fazendo parte da mesa. Muita gente interessante e o nosso internauta, o nosso telespectador vai poder aproveitar na íntegra. Agora eu vou no meu lado direito, aqui do Centro de Convenções de Florianópolis, falar com o Lucas. Tudo bom, Lucas Veloso? E aí, o que temos para hoje? Boa tarde, Valdir. Boa tarde a todos. Eu também estou aqui nos corredores do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Como Davidson falou, a movimentação está bastante intensa nesse horário, muitas pessoas circulando por aqui. Daqui a pouco eu volto com a opinião do público, com informações, destaques do evento de hoje, e também sobre um sorteio que vai acontecer amanhã no estande da BP, para quem se interessa em ir para o próximo CBP. A gente se vê já já, Valdir. É isso aí, Lucas. Muita coisa boa está para acontecer. Eu já estou aqui comigo, com o nosso primeiro convidado, mais uma vez, começando as nossas transmissões com chave de ouro. Meu amigo Dr. Quirino Cordeiro está falando que eu tenho um grande amigo em Brasília, chamado Rafael Quirino, deve ser seu parente. Dr. Quirino Cordeiro, que já participou duas vezes conosco na BPTV. Dr. Quirino, qual a avaliação que o senhor faz já nesse terceiro dia de Congresso? O Congresso está simplesmente fantástico. A programação científica de alto nível, convidados nacionais e internacionais de altíssima qualidade, tratando de temas extremamente importantes para a psiquiatria, temas dos mais diversos, desde aspectos relacionados ao diagnóstico, ao tratamento, políticas públicas na área de saúde mental, enfim, programação científica de grande qualidade. E temos aqui também congressistas, os mais variados rincões do Brasil, de outros países, de modo que o intercâmbio, troca de experiências está realmente fantástico. Dr. Quais as mesas que eu já participou, as mesas que o senhor já visitou? Dá para fazer um balanço rápido para a gente? Sim, eu participei de duas mesas até o momento e participo de outras duas agora à tarde. Eu participei de uma mesa da Comissão de Emergências Psiquiátricas, a qual faço parte, enfim, emergências psiquiátricas que enfrentam períodos de bastante dificuldade no Brasil. Então, foi uma mesa bastante importante para que nós pudéssemos conversar e debater sobre assuntos que são realmente da ordem do dia nessa área de psiquiatria. Participei também de uma outra mesa, de uma outra comissão que eu participo aqui na associação, que é a Comissão de Espiritualidade e Religiosidade. Foi uma mesa ontem tratando de pesquisa nessa área da... Hoje nós vamos mostrar, o nosso internauta vai conferir uma cobertura que nós fizemos numa mesa, inclusive com o doutor Alexandre Moreira. É, hoje, sem dúvida, é o pesquisador mais importante na área, no país. E o doutor Alexandre, juntamente com todos os colegas da comissão, trouxemos para o Congresso Brasileiro de Psiquiatria esse ano o primeiro Global Meeting de Espiritualidade e Religiosidade com pesquisadores, com profissionais brasileiros e internacionais que, com certeza, estão ajudando a enriquecer a programação do evento. E hoje, à tarde, nós teremos a continuidade do Global Meeting. Ontem tivemos atividades o dia todo e hoje teremos atividades à tarde, a partir das 15 horas, seremos duas mesas redondas que, com certeza, vão fechar de ouro, fechar com chave de ouro essa parte do evento que trata de um tema extremamente importante para a prática clínica e psiquiatria, que são as questões concernentes à espiritualidade e religiosidade dos pacientes. Eu sei que o senhor, logicamente, não deve saber de qual auditório, que são tantos auditórios aqui no Centro de Convenções de Florianópolis. Finalizando o tema dessa mesa que o senhor vai apresentar, fazendo um convite aqui para o nosso internauta. O convite, enfim, quem puder participar da mesa, serão duas mesas. Numa delas, nós teremos a apresentação das atividades de espiritualidade e religiosidade com membros da Associação Americana de Psiquiatria, do APA, do Royal College of Psychiatrists do Reino Unido, da Associação Mundial de Psiquiatria e nós, aqui da Associação Brasileira de Psiquiatria, apresentando as atividades dessa comissão que, apesar de bastante nova, tem apenas um ano de atividade, mas bastante profícua, com trabalho bastante denso e importante. Então, essas entidades todas vão estar reunidas, apresentando seus trabalhos, discutindo o que vem fazendo, de modo que eu estou com uma expectativa bastante grande em relação ao que vai acontecer de agora em diante aqui para a nossa comissão. E espero todos vocês lá. Ok, doutor Quirino Cordeiro, muito obrigado por terem atendido o nosso pedido, vindo aqui no nosso estúdio da BPTV. Tive que pescar também o doutor Quirino Cordeiro lá na sala VIP, mas o Davidson Santos está com o convidado lá fora também. Vamos ver, com você Davidson. Pois é, Valdir, eu estou aqui agora com o Alissaide, ele que é de Luanda, no Paraná, está aqui no congresso desde o primeiro dia. Eu gostaria de perguntar qual foi a mesa que você falou, olha, eu tenho que ir para esse congresso para assistir a essa mesa, porque é de suma importância. Bom, como nós temos o contato diário com pacientes esquizofrênicos, é de suma importância para nós trazermos sempre a atualização para que nós possamos ajudar esses pacientes. Essa foi uma das principais. Temos os transtornos de humor também, aguardando aí para que a gente possa presenciá-los, e também os quadros demenciais, né, que também hoje está sendo muito procurado em nossos consultórios. Então, essas são as principais aí que nós estamos aqui para presenciá-los. Faz um resumo do congresso, o que você achou de todo o congresso até agora? Excelente como todos. Esse é o quarto congresso que eu venho já em quatro anos seguidos, e não deixando nada a desejar, nenhum e nem outro. Eles estão de parabéns mesmo pela organização. Isso nos faz rodarmos 850 quilômetros, né, e saímos daqui satisfeitos com aquilo que nós viemos aqui buscar. Eu queria que você resumisse o congresso em uma palavra. Que palavra seria essa? Excelente. Muito obrigado, doutor Ali. Valdir, daqui a pouco eu volto com mais congressistas aqui nos corredores do CBP 2015. Ok, Davidson Santos, daqui a pouquinho eu te chamo de novo. Na parte da manhã, o tão aguardado simpósio do presidente foi realizado e o tema discutido foi sobre corrupção. É um tema realmente urgente e teve a presença do senador Pedro Simão. Nós temos um rápido resumo do que aconteceu ontem pela manhã. Põe no ar, Diego. Ainda na manhã do segundo dia de congresso, aconteceu o tão aguardado simpósio do presidente, que teve como tema central corrupção. A ideia desse simpósio do presidente é sempre tratar de um tema atual e não poderíamos escolher outro tema a não ser o tema corrupção. Nós não temos nada mais atual. Para escolher os palestrantes, nós fizemos uma escolha a dedo. O primeiro a falar foi o juiz e presidente da Associação de Magistrados do Maranhão, Gervásio Protássio, que apontou que a solução para acabar com a corrupção não é sorpreender, e sim criar mecanismos para que evite chegar ao ponto de se corromper. Nós precisamos admitir que nós temos um traço cultural. Até cunhamos uma expressão, o jeitinho brasileiro. Então é absolutamente normal, e talvez muitos de nós aqui façamos ou fizemos em algum momento das nossas vidas, parar em fila dupla na frente da escola do filho. E a gente sempre acha uma justificativa. Estamos atrasados, temos um outro compromisso, ou estacionar o carro de uma vaga específica para deficientes. O procurador-geral do Ministério Público de São Paulo, Márcio Fernando, falou do trabalho que o Ministério Público tem exercido em prol do combate à corrupção. A partir de 88, o Ministério Público recebeu atribuições que até então não tinha. Uma delas a de defesa da moralidade administrativa. E vem havendo sucessiva mudança legislativa. E a lei da ficha limpa é um exemplo. A lei de transparência, a lei anticorrupção, a lei de improbidade. E alguns institutos que já existiam no Brasil, como a delação premiada, desde 1986, 89, mas que nunca haviam sido admitidas, passaram a ser aceitas, também para repressão à improbidade. E para finalizar, o senador Pedro Simão foi enfático ao dizer que as elites sempre dominaram, e sobre a impunidade que a justiça só pune pequenos. Nós temos que iniciar o grande movimento. E se agora, para nós ganharmos, para isso dar certo, nós temos que fazer a grande caminhada. No sentido que, com as fendas diretas já, botar essas questões na rua e que ele tenha a obrigação de se coordenar. O Brasil, que tem as maiores reservas de minérios estratégicos, e o Brasil, que tem um povo digno e correto, o Brasil vai chegar lá. Eu não vou ver. Mas a minha neta e os filhos de vocês vão viver nesse país. O importante é que nós façamos alguma coisa. Para que amanhã os nossos filhos não olhem para nós e dizem, Pô, pai, por que você tem feito alguma coisa? Acho que a hora é agora. A vontade agora é nos darmos a mão e irmos adiantar. No fim, o senador foi aplaudido de pé e falou da importância do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Eu vim com muita emoção. E vim com muito respeito. Porque a psiquiatria é um dos ramos mais importantes do conhecimento moderno. No momento que eles, no mesmo Congresso fantástico que nem esse, milhares de pessoas, grandes temas, trazem esse tema em discussão e em debates, e diz o presidente que, inclusive, pensa em levar adiante, eu acho que é uma grande coisa. Eu acho que se todas as entidades do estilo dessa fizessem isso, nós vamos mudar. Olha, gente, são 14 horas e 16 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui, através do Centro de Convenções de Florianópolis, na cobertura da 33ª edição do CBP. Esse simpósio do presidente realmente foi muito rico de informações, foi muito rico de conteúdo. Eu tive a grata satisfação de assistir do início ao fim desse simpósio, e você, do simpósio, e você também vai poder conferir ainda aqui na nossa cobertura, conferir na íntegra. O Davidson Santos, ele está lá fora, Davidson. O Davidson está lá com um participante do Equador. É com você, Davidson. Pois é, Valdir, eu tenho a grata satisfação de estar aqui ao lado do representante da Associação Equatoriana de Psiquiatria, lá do Equador, é o Fred Carrião. Muito gusto. Um gusto saludar-lhes a você e a toda a audiência. Le gusta el congresso como um toro? Magnífico. Muito impressionante a qualidade de especialistas, o altíssimo nível que tem de preparação em lo logístico, mas principalmente em lo acadêmico. Eu aprendi muito sobre psiquiatria, e, além disso, no Equador está muito pendente do desenvolvimento que a psiquiatria brasileira teve, especialmente no âmbito de adictologia e na psiquiatria comunitária, que, de fato, nós estamos tomando como ponto de referência em nosso país. Certo, graças, Fred. Ele ressaltou, Valdir, que lá no Equador tem uma carência muito grande de psiquiatras. Eles ficaram impressionados com a quantidade de psiquiatras aqui no Brasil. Lá são cerca de 120 profissionais, comparados a milhares de psiquiatras que temos aqui no país, e é um sistema meio que defasado. Ele veio para cá para aprender e está muito satisfeito com o Congresso. Daqui a pouquinho eu volto, viu, Valdir? Obrigado, Davidson. Obrigado. Daqui a pouco eu conto com você com mais outra entrevista aí do lado de fora. Agora, nós tivemos ontem uma palestra que reuniu muitos congressistas, foi sobre o tema espiritualidade, inclusive quando nós conversamos há pouco com o doutor Quirino Cordeiro aqui. E foi feita essa palestra pelo professor Alexander Moreira, que esteve conversando ontem com a gente aqui no estúdio, e cerca de 600 pessoas estiveram por lá. Nós temos uma matéria para apresentar. Põe no ar. 600 congressistas se reuniram no auditório Arvoredo para ouvirem a palestra sobre espiritualidade e saúde mental. Quem discursou foi o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Alexander Moreira Almeida, que enfatizou a necessidade de se abordar a espiritualidade no âmbito da prática clínica, vendo uma abordagem centrada nas necessidades do paciente. Para a Associação Brasileira de Psiquiatria, nós temos uma comissão de estudos em pesquisa em espiritualidade e saúde mental, e também nós fazemos parte da sessão de espiritualidade da Associação Brasileira de Psiquiatria. Devido à importância do tema, Associação Brasileira de Psiquiatria recentemente lançou um documento, uma declaração sobre a importância de incluir a espiritualidade no ensino, na pesquisa e na prática clínica em psiquiatria. Interessantíssimo esse tema que praticamente o doutor Alexander Moreira está coordenando um grupo de congressistas internacionais, de palestrantes internacionais com esse tema espiritualidade. Eu estou com o repórter agora, Lucas Veloso, ele está no outro centro, em outra parte aqui do centro de convenções. Lucas, com quem você está aí? Alô, Lucas, você está me ouvindo? Estou ouvindo sim, Valdir. Estou aqui com o Trajano Gonçalves. Ele é lá de Guarapari, no Espírito Santo. Encontrei ele aqui no corredor do CBP. Doutor, qual é a avaliação que o senhor faz aqui do congresso? O que você pode destacar para a gente no dia de hoje? Bom, o congresso está excelente. O nível está muito bom, entendeu? Eu assisti a aula sobre um simpósio sobre esquizofrenia, com participação de vários conferencistas internacionais. Acho que foi muito positivo, está sendo proveitoso. E se a programação do congresso está excelente, os temas estão também bastante atuais, entendeu? Voltados para a nossa realidade. Eu acho que eu só tenho a parabenizar a comissão organizadora, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a Sociedade Catarinense de Psiquiatria, por a escolha desses temas, a escolha desses profissionais também, que tanto tem nos acrescentado no dia a dia da nossa especialidade. A única coisa que eu tenho a falar em relação ao ponto negativo do congresso é a questão da mobilidade urbana aqui em Santa Catarina, pela dificuldade que a gente está tendo do acesso aqui, muito trânsito, o tempo também não está ajudando. O restante está excelente. Ainda sobre o congresso, tem alguma atração que o senhor indica para quem está aqui, aquela que você não vai perder, que ainda vai acontecer? Olha, eu tenho observado em cada dia aqueles temas que mais me interessam, entendeu? Eu só sinto, assim, como neuropsiquiatra infantil, o congresso não tem abordado muitos assuntos na área de pediátrica, entendeu? Mas os temas são excelentes. Assim, de antemão, todos os temas estão maravilhosos. Eu recomendo que cada um tem o seu interesse particular em cada tema, né? Não existe o tema. Cada um tem a sua afinidade por alguns temas. O meu tema seria mais na área de neuropsiquiatria infantil, que aqui, infelizmente, foi pouco abordado nesse congresso. Tá certo. Aqui é a opinião do Trajano Gonçalves, lá de Guarapari, Espírito Santo. Daqui a pouco eu volto com mais opiniões aqui dos corredores do CBP. Valdir. Ok, Lucas. Muito obrigado. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo aí. E o nosso telespectador, o nosso internauta, vai poder conferir ainda nessa edição ao vivo da cobertura da 33ª edição do CBP. Nós vamos passar aqui na íntegra ainda o simpósio do presidente realizado ontem sobre corrupção. E vamos também apresentar a entrevista com o cantor Lobão. A cobertura do show do cantor Lobão também muito legal. O pessoal tá podendo conferir o movimento. Hoje, muito movimentado, na sexta-feira, aqui no centro de convenções de Florianópolis. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Voltaremos já já, de novo, ao vivo, aqui da 33ª edição do CBP. Olá, 14 horas 26 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Estou aqui com o doutor Pedro Cabral. É um congressista, um palestrante de Portugal. Vou conversar já já com ele, mas antes vou chamar o Lucas Veloso, que ele tá lá fora com alguém. É com você, Lucas. Na verdade, Valdir, eu tenho só uma informação muito importante. Como o Davidson mostrou ontem, esse stand aqui mostra algumas das belezas de São Paulo, que será a próxima cidade-sede do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, a 34ª, que vai acontecer, olha só, de 16 a 19 de novembro de 2016. E é claro que muitos doutores já estão interessados, médicos, estudantes. E amanhã, às 10 horas da manhã, no stand da ABP, que fica logo aqui, pertinho da área de credenciamento, pertinho da entrada, vai haver um sorteio. Então, você poderá ter a oportunidade de ir para São Paulo com tudo pago. Olha só, o primeiro lugar, o primeiro sorteado vai receber hospedagem, passagem e inscrição para o Congresso. Do segundo ao quinto lugar, inscrição para o 34º CBP. E do sexto ao décimo lugar, inscrições em alguns cursos que vão acontecer no evento. É isso, movimentação muito grande por aqui, muitos doutores passando, indo para as palestras, as atrações que hoje são muitas. É como você, Valdir. Ok, Lucas, realmente o convite está feito, 2016, São Paulo. Eu estou aqui com o doutor Pedro Cabral, um psiquiatra de Portugal, é palestrante. Doutor Pedro, qual a avaliação que o senhor faz desse terceiro, ou seja, nós já estamos no terceiro dia do CBP aqui no Brasil? Olha, essa é a quarta vez que eu venho ao Congresso Brasileiro. Provavelmente é o melhor congresso em que eu estive desde os... Dá dez anos para cá em que eu tenho vindo frequentando o Congresso Brasileiro. Nós tivemos nessa edição um recorde de público. Eu gostaria que o senhor falasse das mesas que o senhor participou como palestrante e o que o senhor visitou também como congressista. Bom, como palestrante, as mesas em que eu estive estavam muito frequentadas, mais de cem pessoas na sala, o que nos alegrou muito a nós portugueses, porque tivemos a, digamos, a honra de ter tão digna plateia para a nossa apresentação. Por outro lado, do ponto de vista científico, em todas as que eu visitei, o nível científico era muito elevado, o que mostra que a psiquiatria brasileira está no bom caminho. Certo. E quais são as pretensões, a partir de agora, o que o senhor está colocando já no seu caderninho de mesas que o senhor ainda vai visitar entre hoje e, de repente, amanhã? Hoje eu vou visitar, dentro de breves minutos, a mesa da psicofobia, que é um assunto que me interessa, ligado ao estigma. Amanhã já não vou poder estar porque estou a embarcar para o meu país. Então, uma boa viagem, muito obrigado por nos visitar aqui no estande da BPTV, lembrando que Portugal pode ser a nossa, fazer parte da nossa audiência também. Tem feito, espero que continue a fazer no futuro. Muito obrigado. É isso aí, muito obrigado ao doutor Pedro Cordeiro. Tem alguém lá fora ainda não, né? Então, vamos, ontem foi realizado, doutor Pedro, uma sabatina entre o CFM e a BP, e nós temos uma matéria feita sobre isso, né, Diego? Então, põe no ar. Em ação inédita no CBP, foi realizada a sabatina CFM e a BP, onde perguntas a respeito de especialidade, legislação médica e do papel do associado dentro da associação foram respondidas por representantes do Conselho de Medicina, Emanuel Fortes, vice-presidente, Alberto Almeida e Salomão Rodrigues, e por membros da BP, doutor Antônio Geraldo, presidente, José Raimundo Bueno, tesoureiro, e pela gerente-geral Simone Paes. Muitas questões envolvendo a conduta do médico foram feitas, como, por exemplo, se o Conselho Federal de Medicina apoia a prática de psicoterapia por videoconferência. Muitas questões envolvendo a conduta do médico foram feitas, como, por exemplo, se o Conselho Federal de Medicina apoia a prática de psicoterapia por videoconferência. 14 horas e 31 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Estamos ao vivo, direto do Centro de Convenções de Florianópolis, na cobertura da 33ª edição do CBP. Nós vamos fazer mais um breve intervalo comercial, voltaremos já já, e o movimento tá bom. Vamos lá. 14 horas e 33 minutos, quase 34 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui no Centro de Convenções de Florianópolis. Davidson Santos, quem está aí fora com você, rapaz? Oi, Valdir. Agora eu tô aqui com o Felipe Nadar. Ele tem um ano que é formado em Medicina. É a primeira vez que ele participa do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Vou perguntar pra ele o que ele tá achando do Congresso nesses três dias. Olha, o Congresso tem sido perfeito, exemplar na questão de educação médica. E eu acho que o aprendizado, pelo menos pra mim, como recém-formado eu tô tendo, é fantástico, dentro da área da psiquiatria em especial, né, que é o que o Congresso trata. Das palestras que você assistiu, qual que você diria que foi a melhor palestra, qual que você tirou mais proveito? Olha, hoje teve uma palestra fantástica, que foi a de sexualidade da mulher e as disfunções sexuais. Foi muito bem explanada, muito educativa, com muitas dicas de como conseguir fazer essa abordagem na prática do dia a dia do consultório, né. Então eu aproveitei demais. Fora as outras coisas, a psicogeriatria, que foi muito bem abordada aí pela equipe, e tantas outras palestras. Mas de hoje foi o que me chamou mais atenção, porque foi muito bem explanado. Seu primeiro Congresso foi bem aproveitado. O que você achou desse primeiro Congresso que você participou? Olha, eu acho que deixou um gostinho de sempre querer aprender mais e de querer continuar vindo nos próximos Congressos, né. E não parar nunca, porque quer queira ou não, educação e medicina tem que sempre caminhar junto. E como a medicina não para, a educação também não pode parar, né. Tá certo. Felipe, agora eu queria que você resumisse o Congresso em uma palavra. Qualidade. Ô, David, você tá me ouvindo aí? Obrigado. Você tá me ouvindo? Sim, sim, tô te ouvindo. Calma aí que o Valdir quer falar com a gente. É sempre quando tem um estudante na área de medicina, principalmente medicina psiquiátrica, aqui no evento, eu gosto de perguntar, qual a importância de um estudante participar de um Congresso como esse? Agrega muito no conhecimento e no currículo? Ele tá falando que tem muito estudante visitando o Congresso. Aí ele pergunta se os estudantes estarem presentes aqui é importante pra ele. Qual a importância desse Congresso até pra quem ainda tá estudando? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, ajuda a nortear muito aquilo que a gente vai seguir como especialidade médica, ou quem tenha o objetivo disso, né. Então, estar em contato com mais propriedade dentro da área que a gente tem uma afinidade, faz com que a nossa escolha no futuro seja muito mais consciente. Então, escolhendo a especialidade consciente, eu acho que quem tem a ganhar com isso é o seu paciente. Porque aí, sim, você vai se realizar naquilo que você tá fazendo diariamente com as coisas que você mais gosta. No caso da psiquiatria, é conversar, estar com o paciente, entender além da questão física, mas também a emocional e a psíquica, né. Obrigado, Felipe, novamente. Valdir, daqui a pouco a gente volta aqui dos corredores pra bater um papo com o pessoal que tá aqui no 33º Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Obrigado, Davidson. E ontem, realmente, foi muito show, em todos os sentidos. Primeiro que ocorreu um talk show com o cantor Lobão, e o nosso presidente também estava participando desse talk show, e depois o cantor Lobão concedeu uma entrevista aqui no Centro de Convenções de Florianópolis pra ABP TV. Nós temos o vídeo, põe no ar. O talk show do cantor Lobão animou o segundo dia do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Apresentado pelo presidente da ABP, doutor Antônio Geraldo, e pelo presidente da Associação Psiquiátrica da Bahia, doutor André Brasil, o talk show reuniu 400 congressistas interessados em conhecer o músico e seu processo criativo. No meio da conversa, o cantor aproveitou para fazer apresentações de suas músicas mais famosas. Logo após o talk show, o cantor seguiu para o estande da ABP para uma sessão de autógrafos, e lá conversou com nossa equipe. Nós estamos aqui com o cantor Lobão. Lobão, o que representou você participar desse talk show aqui no Congresso Brasileiro de Psiquiatria? Uma grande alegria. Acho que a conversa rendeu basicamente porque a gente sentia aquela empatia das pessoas, interesse. As pessoas estavam participando, riam, se emocionavam comigo, então me senti muito à vontade. E o Lobão é um cantor que sempre teve muitas faces e hoje está aqui também autografando alguns livros. Antes de chegar a uma fila quilométrica, fale um pouquinho, em busca do rigor e da misericórdia, essa inspiração, eu sei que foi o tema também desse seu talk show, é normal? Eu precisava fazer um livro, eu precisava fazer um apêndice para o meu primeiro livro. Aí eu comecei a escrever no meio da feitura do meu disco. E eu fiz a muita contra gosto, porque eu não queria parar a feitura do meu disco. Eu estou fazendo sozinho, né? E aí eu falei até com o meu editor, o Andreas, falei, pô, mas eu tenho que terminar esse meu livro. Eu estava no início de junho desse ano. Eu falei, ah, meu Deus, eu tenho que arranjar o quê? Eu tenho que fazer um apêndice para os 50 anos a mil? Aí eu comecei a fazer o primeiro capítulo, o que seria o apêndice para o meu primeiro livro. Aí eu tive a ideia de, falei, como ele falou da primeira música, do que será o próximo disco, eu falei, por que tal fazer um livro sobre o processo de criação e gravação do disco todo, que é o disco da minha vida, porque é o disco que eu toco todos os instrumentos, compõem tudo. Eu me preparei anos para fazer isso. É uma aventura e ela envolve não somente a feitura técnica, mas também todo o entorno emocional do livro político, existencial, espaciata, os embates políticos todos, a perseguição do PT, eu na lista negra do PT, o hino que eu fiz para o PT, para a Dilma. E o meu cuidado em não tornar o disco e o livro um tom carregadamente de protesto, porque eu acho um desperdício fazer música de protesto. Eu sou muito avaro com o meu material, então, de cuidar do livro e o disco terem lirismo, poesia, falar sobre vários temas, dos mais variados, e não ficar recorrendo apenas no fator político. E para fechar a noite, Lobão subiu no palco e animou os congressistas com seu som. Música Música 14 horas e 40 minutos, horário de verão, horário de Brasília. A doutora Miriam estava comigo nesse show, nós estávamos juntos, curtimos muito Lobão, né? Porra, rapaz, foi de quebrar. Isso aí, mas antes de conversar com a doutora Miriam Gorender, eu vou chamar o Davidson Santos lá fora, que ele está com mais um congressista. É com você, Davidson? Pois é, Valdir, estou aqui com mais um congressista, ele é de Passos, Minas Gerais, está com mais cinco pessoas aqui para aproveitar o congresso. A primeira pergunta que eu faço é, o que você está achando do congresso? Olha, o congresso realmente está de alto nível, está muito bom. Eu acho que realmente, se continuar cada vez melhorando o nível do congresso, o número de congressistas tende a aumentar cada vez mais. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria está de parabéns, viu? Você estava falando de uma mesa que você visitou hoje mais cedo, sobre suicídio. É possível prevenir? Fala um pouquinho mais sobre essa mesa, o que você achou dela? Olha, essa mesa realmente, ela foi excelente. Eu acho que hoje a nossa preocupação, o nosso cuidado com paciente suicida, com paciente deprimido, você entendeu? Tem nos chamado a atenção, tanto é que tivemos setembro amarelo, né? Que foi realmente para poder alertar, não só nós da área, mas como a própria comunidade, a própria sociedade, você entendeu? Em relação a um tema que ficou muito tempo realmente assim, encoberto, né? E que agora eu acho que está tendo uma abertura para ser conversado, para ser pensado, você entendeu? De uma maneira que a gente possa realmente evitar que esse ato realmente possa acontecer. Eu acho que é uma atitude até de amor ao ser humano, você entendeu? Quando se abre um tema como esse, para que a gente possa ter uma atenção, ter um cuidado maior, né? Vamos dizer, com o nosso familiar, com o nosso paciente, tá certo? Então, uma atenção para que realmente a gente possa proteger, para que essas ideações, ou mesmo essas tentativas, elas possam diminuir, elas possam realmente serem cuidadas antes que o ato realmente aconteça. Eu acho que é um desejo, é um anseio de todos nós que estamos na área, que é um trabalho que a gente fala que é um trabalho árduo, mas é um trabalho humano, e que a gente está aí buscando uma maneira de buscar um cuidado especial com esses pacientes. Doutor Arlindo, se fosse para resumir o Congresso em uma palavra, qual seria essa palavra? Excelente. Muito obrigado, doutor Arlindo. Valdir, daqui a pouquinho a gente continua aqui, nos corredores do CBP, com você. Ok, obrigado, Davidson Santos. Eu estou aqui com a minha convidada, doutora Miriam Gorenda, já participou de edições da ABP TV. Doutora Miriam, qual a avaliação que a senhora faz desses três dias de evento? Sensacional. Muito, muito boa qualidade mesmo. Eu vi mesas e conferências muito boas, que acrescentaram mesmo a minha prática. Eu gostaria de saber, as mesas que a senhora já participou nesses dias anteriores, antes de nós falarmos na que a senhora vai participar ainda? Deixa eu recapitular. Eu comecei com a mesa da Fátima, Alexandrina e Carmita. É loucura, tem cura. Muito interessante esse questionamento. Participei, vi a conferência da abertura do doutor Kutber. É porque foi muita coisa para recapitular. Mas, assim, agora, por exemplo, eu estava no simpósio da Janssen, que eu achei muito interessante, porque uma coisa que me interessa muito é a adesão. Então, o uso de antipsicótico de longa duração injetável para melhorar a adesão do esquizofrênico. Ontem, eu passei, foi o dia todo. Então, a gente viu o lançamento desse novo antidepressivo, que está sendo uma coisa rara, lançamento de medicação nova em psiquiatria. E a fala do pessoal do National Institute of Mental Health. Fiz a minha mesa, que foi cinema em psiquiatria. Dependência da internet. Então, foi bem variado. A senhora atribui, porque essa edição, a 33ª, nós conseguimos bater um recorde de público de inscrições. Record de inscrições. A senhora atribui, de repente, esse recorde, essa riqueza que está tendo nessa edição? Eu acho que sim. A gente está dizendo que o Antônio Geraldo e a Comissão Científica fizeram uma imensa maldade com a gente. Porque a gente vai para uma atividade morrendo de pena, porque a gente não está em três outras. Isso tem sido unânime com os nossos entrevistados aqui. Queria estar em todas, tipo Matrix, se dividir para todas as atividades. Doutora Emília. Eu queria poder entrar no Congresso e o pessoal dar um ticket de clone, né? Aí seria válido. Finalizando, gostaria que a senhora fizesse um convite aí da mesa que a senhora vai participar. A senhora vai coordenar, moderar uma mesa agora às 5 horas, 5 e meia, é isso? Eu vou moderar com o professor italiano, o professor Tondo, sobre como prevenir comportamento suicida. Assim, meios médicos de prevenir comportamento suicida. Eu peço perdão, porque realmente eu não tenho o local de cor, né? Para falar, mas está na agenda. E é às 17h30 horas. Eu espero que seja bastante interessante. Para mim é um tema bem interessante. Ok. Doutora Emília, muito obrigado por essa visita que está fazendo aqui no nosso estúdio, na BPTV. Ontem eu encontrei com a doutora Emília, estávamos curtindo o show do Lobão. Falei, amanhã eu vou te pescar para te entrevistar lá. Porque até então a nossa entrevista tinha sido só virtual, né? Você era lá em Salvador, não é isso? E o nosso estúdio lá em Brasília, falando sobre, não me lembro o tema que nós estávamos conversando. Ah, é sobre quando é necessário internar. Exatamente. Inclusive foi um programa que teve uma boa audiência. Doutora Emília, um bom congresso para a senhora, boa mesa. E estaremos de volta aqui de tarde, se der um tempinho, volta aqui com a gente, tá? Um abraço. Muito obrigada. É isso aí, nós vamos chamar um breve intervalo comercial. Vocês fiquem com a imagem, um pouquinho do movimento. Realmente está muito movimentado esse terceiro dia de congresso. Daqui a pouco voltaremos com mais entrevistas e também intervenções dos congressistas, do público. Um abraço. É isso aí, 14 horas 49 minutos, horário de Brasília. O Davidson está aqui na câmera comigo. Isso, Davidson. Agora ficou a imagem ao vivo, acontece dessas coisas mesmo. 14 horas 49 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui no Centro de Convenções de Florianópolis, essa ilha da magia, com a cobertura da 33ª edição do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Quem está lá fora agora, em outro ponto do evento, é o Lucas Veloso. É com você, Lucas. Oi, Valdir, estou aqui com o estudante Marco Aurélio, que é lá do Rio de Janeiro. Ele que participou da edição passada do CBP lá em Brasília, está aqui em Florianópolis. E ele estava falando comigo que esse ano, pelo menos, parece que a movimentação está maior, mais atrações. O que você está achando aqui do evento? Sem dúvida, é um número de inscritos, se não estiver enganado, bateu o recorde, né? Está bem bacana. Parece que evoluiu muito, né? Muito. Tanto a grade, o conteúdo programático, está bem bacana. Estou em um estande da clínica que eu trabalho no Rio de Janeiro, também está bem bacana. O movimento está enorme, não se compara ao ano passado. O evento está de parabéns esse ano. Então, você está trabalhando no estande, de vez em quando vai em alguma palestra. O que mais chamou a sua atenção em alguma palestra que você já foi? E tem alguma, assim, que você já viu e falou que não vai perder? Tem agora a espiritualidade, 5 e 15, não quero perder, que é um tema que me interessa bastante, né? As outras que eu participei, lotadas. Algumas que eu tentei entrar, não consegui pela lotação, né? Está bem bacana, né? Os palestrantes são bem importantes na psiquiatria. Está bem interessante, né? O evento está bombando, né? Vamos dizer assim, né? Pretende estar lá em São Paulo no ano que vem, no próximo congresso? Se tudo der certo, sim, pretendo. É um evento que agrega muito, né? Muito interessante. É isso, Valdir. Muitos estudantes aqui, como eu falei ontem. A gente vê muitos estudantes, médicos, vários congressistas aqui, indo para as palestras muito importantes que vão acontecer nessa tarde. Ok, Lucas. Muito obrigado. Na verdade, as nossas transmissões, elas se iniciaram às 14 horas, ao vivo. Mas, desde de manhã, nós estamos aqui, no Centro de Convenções de Florianópolis. Fizemos um giro por algumas mesas que ocorreram. E vamos passar as imagens agora. Põe no ar, Diego. Na manhã desta sexta-feira, foi realizada uma mesa redonda sobre periculosidade em psiquiatria, coordenada pelo psiquiatra Paulo Kebert, do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, os novos alvos farmacológicos para o tratamento da esquizofrenia foram debatidos no Simpósio Internacional do Presidente, coordenado por Itiro Shirakawa. O psiquiatra Otávio José Ferreste, de São Paulo, coordenou a mesa redonda sobre depressão pós-parto, que teve a participação dos doutores Gustavo Paranhos, Juliana Cavalzan, Joel Renó e Amaury Cantilino. Também foi realizado o Fórum Internacional de Dependência Química, com os psiquiatras Hammer Palhares, Rodrigo Córdoba, Cecília Dias, Ronaldo Laranjeira e Emanuel Fortes. O americano Kenneth Pargament palestrou sobre como fazer integração da espiritualidade na psicoterapia. Em outra mesa redonda, o tema foi a sobrecarga de trabalho de médicos e suas consequências. A coordenação foi de Miguel Chimenez, de São Paulo. No Auditório 1, o 2º Simpósio Internacional de Estudos da Clínica Jorge Jaber, teve o tema Aplicação da Pesquisa Científica na Prática Clínica. E agora eu estou aqui com a médica, a psiquiatra Alessandra, que é lá de Santo André, em São Paulo. E eu quero saber dela, é claro, o que ela está achando aqui do Congresso, o que você já presenciou, já pôde assistir na edição desse ano do CBP. Boa tarde, eu estou gostando, assim, no geral, estou achando o Congresso bom, apesar de não estar vendo muitas novidades e até os próprios palestrantes explicam que, na verdade, está tendo, existindo uma falta de investimento, muitas vezes, né, em pesquisa. E aí, por isso que a psiquiatria ainda é meio estagnada, para a verdade. O que funciona, no caso do ECT, mesmo em São Paulo, a gente está vendo o fechamento de serviço em função da redução de recursos, né, do SUS. O acesso à prescrição, né, o psiquiatra, ele está sendo lesado no seu direito de prescrever. Então, tem uma restrição de talonário amarelo, por exemplo, que é, né, talão A para prescrever metilfinidato para os pacientes com TDAH, tem uma demanda reprimida enorme. Então, eu acho que o Congresso poderia trazer um enfoque um pouco mais político, né, de como o psiquiatra e a classe, né, dos médicos, em especial os psiquiatras, poderia se mobilizar para estar intervindo de maneira mais direta nas políticas públicas. Não só trazer, né, a questão, vamos dizer, científica, mas, assim, aquilo que vai interferir diretamente na nossa prática. Porque não adianta a gente ter o conhecimento, né, e ter uma evolução em termos de conhecimento se a saúde pública continua sem poder, né, o pobre ou aquele que depende do SUS não continuar não podendo ter acesso a um tratamento de qualidade, né, é o que eu penso. Mas, no geral, assim, estou gostando, encontrei vários amigos, está sendo bom. Mas, eu acho que falta uma perspectiva política, uma atuação maior, né, das entidades mesmo, né, nos intuitos até de mobilizar nós, né, em termos de abaixo-assinado, em termos de criar grupos de discussão. Eu acho que poderia ser feita uma ligação maior com as associações, né, a BDA, a Abrata, uma coisa mais intensa, junto com os psiquiátricos. Podemos considerar como sugestão para a próxima edição do Congresso lá em São Paulo, debater temas mais que envolvem também a política? Eu acredito que é muito importante, porque, às vezes, os gestores são pessoas que não estão habilitadas, né, a escolha é muito mais política, né, de quem faz a gestão, às vezes, do que uma escolha baseada num perfil que, né, de uma pessoa que tenha realmente uma compreensão, né, do que é a saúde mental. Muito obrigado, obrigado, doutora Alessandra, lá de Santo André, São Paulo. Daqui a pouco eu volto, a gente vai para um rápido comercial. 14 horas e 57 minutos, horário de verão, horário de Brasília, mais uma vez ao vivo aqui, no Centro de Convenções de Florianópolis, estou tendo a grata satisfação de receber de novo a visita do doutor Marcos Gebara, diretor regional sudeste da ABP, doutor Marcos. Qual a aliação que nós temos já nesses três dias? Olha, parece que só melhora, porque hoje, por exemplo, eu não tive tempo nem para respirar. Tinha tanta coisa para ver, tanta coisa boa para ver, que você não se dá conta de que você tem que comer, de que você tem que descansar um pouco, porque não é possível, porque é muita coisa boa engrenando uma em cima da outra, você está sempre atraído por uma bela e profícua atividade. A doutora Miriam Gorender esteve aqui conosco há poucos minutos atrás e ela falou algo interessante, que no credenciamento deveriam, assim, distribuir um vale clone, porque são tantas palestras interessantes que temos vontade de ficar em todos os auditórios ao mesmo tempo. É, é impressionante o nível dos palestrantes, a qualidade, o conteúdo das conferências, é realmente espetacular. Olha, a BP, nós todos estamos de parabéns, porque o Congresso superou todas as expectativas em todos os aspectos. Então, eu acho que esse Congresso é um marco, esse Congresso está sendo realmente algo memorável. Então, Marcos, olha o movimento que o nosso telespectador está assistindo. A que o senhor atribui que realmente esse Congresso foi um recorde de público? A que o senhor atribui esse movimento? Olha, eu vejo pela qualidade do programa, que eu acho que isso atraiu muita gente, com um programa muito bem montado. O local também contribuiu bastante. E teve uma ajudinha da chuva, né, que manteve o pessoal aqui dentro. Então, a coisa foi uma conjuminação de fatores que favoreceu o bom andamento e o aproveitamento em 100% do Congresso. É, doutor Marcos Gebara, ele vai ficar até sábado aqui. O que é que o nosso congressista pode esperar? Olha, eu amanhã, eu vou dar um curso, um curso de quatro horas. Então, eu vou estar numa atividade à parte. Mas, além desse curso, tem inúmeras outras atividades à escolha do congressista, que não faltam opções. Realmente, é impressionante a facilidade e a disponibilidade de coisas boas para você poder participar. Doutor Marcos Gebara, mais uma vez, agradeço a sua presença, a sua visita aqui no nosso estúdio. Um bom curso para o senhor, uma boa palestra. E estaremos de volta daqui a pouco com mais um pouquinho de entrevistas com outras. Enquanto isso, você fica com o movimento aí. Põe no ar o movimento, Diego. Isso aí. 15 horas, 3 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Mas estamos aqui em Florianópolis, no centro de convenções. E o estúdio da BPTV não deixa de receber muitas visitas ilustres. Eu estou aqui com a doutora Elisabeth Zameru. Ela é psiquiatra. E foi uma das grandes audiências do nosso programa BPTV, falando sobre relações destrutivas. Doutora Elisabeth, primeiramente, boa tarde. As relações destrutivas, elas estão muito ascendentes no dia a dia do ser humano? Olha, boa tarde a você e a todos os seus telespectadores. A gente nota que, infelizmente, existem muitos conflitos. E muitas pessoas não sabem conduzir os conflitos de uma maneira mais tranquila, mais pacífica. Então, o que a gente nota é que realmente tem acontecido muitas situações, vamos dizer, mais graves de desrespeito, de violência. Dá para chamar de violência psicológica, violência física. Sim, é uma situação muito grave. Doutora Elisabeth, qual a avaliação que a senhora faz nesses três dias de evento? Praticamente, nós estamos aqui na metade do terceiro dia. A avaliação que a senhora faz até agora dessa sua participação no evento e uma participação de uma forma geral? Olha, eu, assim, as mesas redondas, as conferências têm sido excelentes. Não houve nenhuma que eu participei, que eu tivesse achado razoável, média, não. Todas muito boas. Então, a ABP está de parabéns, a organização está de parabéns. Eu tenho notado um alto nível. Inclusive, eu percebo que atendendo a faixas de tipos de psiquiatras de muito diferentes jeitos. Então, assim, mais antigos na área, mais novos na área. Eu percebo, de fato, que houve todo um cuidado de buscar trazer, vamos dizer assim, atender a muitas demandas diferentes, incluindo uma, que eu vou chamar a atenção, que é a espiritualidade. Que eu não me recordo de ter acontecido antes, nos congressos, eu tenho vindo em todos, ultimamente. E eu percebi que, dessa vez, vocês estão, assim, realmente, assim, trazendo um tema extremamente importante, relevante para os pacientes, para dar um, vamos dizer assim, um upgrade nessa área, para aumentar a nossa capacidade de ajuda. Excelente. Tenho adorado. Inclusive, o tema espiritualidade, nós conversamos ontem com o doutor Alexander Moreira. Ele está coordenando um grupo de palestrantes internacionais. Eu acho que umas três ou quatro mesas com esse tema. Muitas mesas, olha, ontem o dia inteiro, hoje o dia inteiro, né? Então, assim, e eu estou participando de todas, porque estou achando, assim, impressionante o quanto eles têm de material, de pesquisas feitas, já de, vamos dizer, de conhecimento, que, para mim, é uma novidade. Então, assim, estou encantada. Doutora Elizabeth, o nosso congresso termina amanhã, o que a senhora ainda vai participar? Fala aqui para a câmera do Lucas, ainda nesse dia de hoje e amanhã. Não sei se a senhora vai estar aqui em Floripa ainda. Sim, hoje estarei novamente na mesa de espiritualidade até as 19h30 e amanhã no curso de espiritualidade, porque, como eu disse para você, para mim foi, assim, bastante surpreendente e de um alto nível. Então, é isso aí. Muito obrigado, doutora Elizabeth Amiru. Nós esperamos a senhora, com outros temas também na ABP TV. Realmente, doutora Elizabeth é uma campeã de audiência, tá? Obrigado por visitar aqui o nosso stand da ABP TV. E eu vou pedir para o Diego mostrar um pouquinho o movimento da feira, como está legal. Mostra o movimento aí, Diego. Olha como estamos cheios mesmo. 15 horas, 10 minutos. Estamos ao vivo aqui, direto do Centro de Convenções de Florianópolis, na cobertura da 33ª edição do CBP. Davidson Santos está com mais um participante de fora do Brasil, do Paraguai. É com você, Davidson Santos. Pois é, Valdir. Estou de volta, dessa vez, com o Rubens Centurion, ele que é do Paraguai. Vou perguntar para ele o que ele está achando do Congresso. Viajou mais de mil quilômetros para estar aqui no Congresso. Le gusta el Congresso acá, en Brasil? Muy bueno el Congresso. Estuvo muy bueno. La parte más importante que tu achas acá, en Congresso. Y si, la parte de los seminarios. Muy lindo. Los cursos también. Muchos extranjeros acá también. Bastante, bastante. De Paraguai, vinimos 17, creo. 17 psiquiatras. Está certo. Muchas gracias, Ruben. Ele disse, Valdir, que está acá con 17 otros paraguayos, que tem muchos paraguayos aquí y está gustando mucho de la organización del evento. Es con vosotros, Valdir. Daqui a poco a gente volta. Ok. Eu vou pedir para o Lucas mostrar un poco o público, tá? Como es que está. E daqui a poco, nos voltaremos, en definitivo, también, mostrando na íntegra o simpósio do presidente, que realmente é imperdível. Esse tema corrupción, participación do senador Pedro Simón, do senador Pedro Simón, é imperdível. Já, já voltaremos. Música 15 horas, 15 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Estamos mais uma vez ao vivo através do Centro de Convenções de Florianópolis, com a cobertura da 33ª edição do CBP. Esse impósio do presidente nós gravamos na íntegra e de vez em quando nós vamos interromper para apresentar algumas entrevistas ao vivo aqui do estúdio. Motivo pelo qual estou aqui com o doutor José Tadeu. Ele é psiquiatra de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, participando também aqui do nosso congresso. Doutor José Tadeu, qual a avaliação que o senhor faz desses dias de evento? O congresso, ele está, digamos assim, repetindo o sucesso dos outros congressos brasileiros. E acredito com um plus, né? Me parece que a quantidade de participantes e já a prática de realizar congressos da ABP vai se aperfeiçoando cada vez mais com o correr dos anos, né? Então, a impressão que eu tenho desse congresso é muito boa, é das melhores. Nós batemos o recorde de público nesta edição. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, de repente pela riqueza do conteúdo das mesas apresentadas, né? De fato. A qualidade também dos debatedores, né? O preparo e a segurança com que eles trazem as novidades nas suas respectivas áreas de domínio. Das mesas que o senhor assistiu, o que o senhor destacaria até agora? Olha, eu destacaria a apresentação de casos clínicos, né? Me foi muito proveitoso a apresentação de quadros clínicos, a que eu assisti hoje pela manhã. Ok. Agradeço muito aqui a participação no nosso estúdio, doutor José Tadeu, ele é psiquiatra de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e eu gostaria que o senhor fizesse um convite para aquele que ainda não apareceu aqui, que nós temos a tarde hoje e amanhã e a tarde de amanhã. O convite para aparecer aonde? Aqui no centro de Florianópolis. Ah, sim. Eu não acredito que haja colegas que estejam em Florianópolis e que não vieram até aqui, até agora que não vieram aqui. Então, de toda maneira, eu quero convidá-los porque estarão usufruindo de um bom ambiente e acrescentando bastante conhecimento àqueles que já têm. Ok, obrigado, doutor José Tadeu. O Davidson Santos está com mais um entrevistado lá do lado de fora, aqui do estúdio, está no corredor do centro de convenções de Florianópolis. É com você, Davidson. Bom dia, nós estamos aqui fora, continuando nos corredores do CBP. Dessa vez eu estou com o Eduardo D'Aura, ele que é médico do Rio Grande do Sul. Faz um balanço do que o senhor está achando desse congresso aqui. Eu estou achando uma oportunidade excelente para ter uma ideia das novidades da psiquiatria, não diria brasileira, mas mundial. Uma oportunidade para a gente trocar informações com os colegas, rever colegas, ter uma ideia do que a indústria está propagando. Então, eu acho que é um congresso que realmente congrega as pessoas. Eu diria que ano após ano, eu tenho notado que o congresso está cada vez nos contemplando com o que a gente realmente quer de um congresso médico. E eu acho que está sendo muito proveitoso para todos nós. Se você pudesse resumir esse congresso em uma palavra, qual palavra seria? Eu acho que posso dizer que é um congregador. Está certo. Muito obrigado, doutor. Valdir, daqui a pouco nós voltamos com mais movimentações aqui. Aqui atrás da gente, o doutor Antônio Geraldo, presidente da BP, está andando pelos estandes, está passeando pelo congresso com o pessoal. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre isso, Valdir. Quem está com o doutor Antônio Geraldo, o nosso telespectador está assistindo, é o senador Ronaldo Caiado, acompanhando também do presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria. Nós vamos ficar agora com mais uma parte do simpósio do presidente que foi realizado ontem. Põe no ar. 16 horas, 2 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Bom dia, estamos ao vivo aqui, direto do Centro de Convenções de Florianópolis, na cobertura da 33ª edição do CBP, recebendo no nosso estúdio agora o doutor Breno Diniz. Doutor Breno, que participou do último ABP TV, falando sobre demência. Doutor Breno, boa tarde. Qual a sua avaliação sobre este congresso que nós estamos já praticamente terminando o terceiro dia? Bom dia, boa tarde, Waldir. É sempre um prazer estar com você e com todos daqui da ABP TV. Eu estou achando o congresso fenomenal. Essa é a minha descrição, a minha avaliação do congresso. Uma série de palestras de altíssima qualidade, vários simpósios, que se equiparam a qualquer simpósio, de qualquer grande congresso internacional, convidados internacionais de altíssimo gabarito. Então, o que eu posso falar é que, fenomenal. O senhor participou de quantas mesas até agora, tanto como coordenando, tanto como palestrando, quanto como congressista? Foram três mesas. Na quarta-feira, eu tive a honra de se coordenar a mesa com o professor Charles Reynolds, da Universidade de Pittsburgh, falando sobre prevenção de depressão ao longo da vida. Ontem, participando de um simpósio internacional em psicogeriatria, junto com o professor Gerson Lacks, da UFRJ, o professor Charles Reynolds e a professora Júlia Dias. E hoje de manhã, participando do curso, que é uma outra atividade importantíssima, sobre os avanços em psicofarmacologia. E eu, particularmente, falei novamente sobre demência, os avanços recentes no tratamento da doença de Alzheimer. E até voltando a esse assunto, fixando esse assunto de demência, que foi o tema do nosso último ABP TV, depois que nós encerramos as nossas transmissões, diversas perguntas ainda chegaram, e muitas nesse sentido, perguntando se demência seria o mesmo que esclerose, se a demência é genética ou não. São perguntas muito importantes. Demência não é esclerose. Esclerose era um termo antigo, usado ali na metade do século passado, na primeira metade do século passado, para descrever o endurecimento das artérias cerebrais, que era uma observação que as pessoas, que os médicos antigos tinham, de que as artérias cerebrais, no envelhecimento, na pessoa com demência, ela endurecia. Então, achava que aquilo era a causa daquele quadro demencial, daquelas dificuldades de memória. E a gente, com o avanço do conhecimento, o avanço dos estudos, a gente viu que não era isso. Demência não tem nada a ver com esclerose. Então, esse é um conceito que ainda persiste, um conceito leigo que persiste, mas ele não deve ser usado, porque ele pode, por outro lado, também trazer muita confusão e impedir ou dificultar o paciente, o idoso que está apresentando dificuldades de memória, a ter um acesso a um tratamento correto. E a demência é hereditária, doutor? Eu não diria que a demência é necessariamente hereditária. A gente sabe que pessoas que têm familiares de primeiro grau, irmãos, pais, que tiveram um quadro demencial também têm um maior risco de ter esse quadro demencial comparado a uma pessoa que não tem ninguém na família. E claro que isso, possivelmente, está associado a fatores genéticos. Mas, por outro lado, não significa também que isso vai ser um desfecho obrigatório. Ah, o meu pai teve doença de Alzheimer, então eu vou ter doença de Alzheimer. Em hipótese alguma. Então, sim, a gente sabe que muitos fatores genéticos contribuem, mas outros fatores tão importantes quanto, por exemplo, educação, escolaridade, se manter ativo, ter uma vida saudável, cuidar bem do coração, da saúde cardiovascular, se envolver em atividades sociais, internacionais, culturais. Tudo isso protege a gente contra o desenvolvimento de um quadro demencial, mesmo que a gente tenha a genética favorável para o desenvolvimento daquela doença. Então, não existe fatalidade aqui. Doutor Breno, voltando aqui ao nosso congresso, que é o tema do nosso ABP TV, né? De agora, na cobertura dessa 33ª edição, o que o senhor tem mais em termos de participação? Nós estamos aí a 16 horas e 10 minutos, de sexta-feira, dia 6 de outubro, 6 de outubro, é isso, né? 6 de novembro, eu estou... 6 de novembro. Nós estamos falando de demência, hein? É porque... É o excesso de trabalho, né? O excesso de trabalho. E olha que... Eu estava comentando com o doutor Breno essa nossa loucura desde quando chegamos aqui. Então, nós estamos no dia 6 de novembro, na sexta-feira. O que nós temos ainda de mesas pela frente que o senhor vai participar? Eu, infelizmente ou felizmente, não vou mais participar oficialmente, né? Mas eu vou participar como ouvinte. E eu acredito que ainda tem muitas coisas interessantes, né? Palestras interessantes para acontecer. Acredito que amanhã é cedo, né? Eu espero que todo mundo se recupere rápido do show do Titãs, porque teremos, né? Em particular, uma conferência uma conferência do professor Robert Tantzer da Universidade do Texas e que vai discutir muito o papel de alterações inflamatórias na depressão. E é um tema extremamente relevante para nós, médicos e outras pessoas que cuidam da saúde, porque alterações inflamatórias ocorrem em uma série de doenças, né? Não necessariamente relacionadas à depressão e que podem colocar a gente em maior risco do desenvolvimento desses quadros. Então, eu acho que ainda tem muita coisa legal para acontecer. Eu acho que tem um congresso ainda, apesar da gente já estar, né? Caminhando para o último, para o final do terceiro dia. Ainda vale a pena participar, estar aqui. Obrigado, doutor Breno. Mais uma vez, obrigado por estar presente aqui no nosso estúdio. Doutor Breno, eu fui pescá-lo lá na sala VIP dos palestrantes. Falei, nossa, tem que fazer parte aqui para cada vez mais subir a nossa audiência. Muito obrigado, bom congresso para o senhor e boas participações. É sempre um prazer, Valdir, estar com a BPTV e com todos os associados dessa associação fantástica. Ok, Diego, nós vamos ficar um pouco mais com o movimento aqui do Centro de Convenções de Curitiba. Voltaremos já já com outras entrevistas e outras atividades. Estamos de volta aqui ao vivo do Centro de Convenções de Florianópolis, nessa última entrada ao vivo aqui no CBP 2015 para nos despedir já. São três dias de transmissão das 14 às 18 horas todos os dias. Nossa equipe veio de Brasília para trazer toda essa estrutura para cá para deixar você bem informado durante o Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Durante o evento, quem me ajudou nas reportagens entrevistando todo mundo foi o Lucas que está aqui do meu lado. Como é que foi entrevistar esse pessoal todo aqui, Lucas? Bah, foi maravilhoso. Eu peguei até o sotaque aqui de Florianópolis em três dias. Foi muito legal aqui o evento, mas a gente precisa chamar uma pessoa muito importante e que sem ela a gente não conseguiria transmitir tudo isso ao vivo, né? Vem cá, o Diego, ele vai trocar a câmera já já. Vem cá. Como é que foi operar ali ser o diretor de TV da BPTV esses três dias? Olha, gente, a gente trabalha aqui para tentar fazer com que você que está assistindo receba aí a melhor imagem, o melhor vídeo, o áudio sem travar, a imagem sem travar e a gente fez isso com bastante qualidade. Eu espero que você tenha gostado. A gente se desdobrou aqui, né, Davidson, né, Lucas? A gente cobriu diversas mesas, diversas palestras, ainda tem o show do Titãs que a gente ainda vai cobrir e mostrar no próximo programa a BPTV de segunda-feira, mas foi bem bacana, né? Realçar também o trabalho do Valdir que esteve aqui apresentando em todos os momentos, vários convidados aqui no estúdio, os psiquiatras mais importantes do Brasil passaram por aqui, passaram pelo CBP, então, a gente se encontra quando, Davidson? A gente se encontra segunda-feira com um resumo de tudo que aconteceu aqui no Congresso Brasileiro de Psiquiatria e também temos um novo encontro do dia 16 ao dia 19 de novembro de 2006 no próximo Congresso Brasileiro de Psiquiatria. 2016, 2016, o de 2006 também com certeza foi bom, mas o de 2016 vai ser excelente. Tá certo, então, foi um prazer estar aqui com vocês durante esses três dias, até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto